Alegria, vamos percebê-la agora, gente, vamos receber, ela é linda, e tá mais recalchutada, né, mais poderosa. Não pode me chamar de linda. Meu amor, não se case. Eu vou lhe dar um conselho, que casamento é igual quando você vai no banheiro. Como é? Você senta, não tem aquele prazer? Depois você se levanta, olha pra trás e vê a porcaria que fez, minha filha. Oh, brincadeira. Casamento é a coisa mais linda do mundo. Pena que hoje não dura muito, né, mas na minha época, durava demais. Eu ia, me lembro que eu ia pro Ronce fazer compra, arranjava spaqueira, pamestras, amasa. Me lembro dessa época muito bem. Ronce, meu filho, eu tinha cartão do Ronce. E nessa época o casamento... Tu lembra do Ronce? Então é novinha. Quem lembrou foi o Paulo Oliveira, que ele riu. Não, eu fiz muito choc de choc. O que é era, lembra dela, Paulo? O show do Ronce. Graças a Deus, a gente tem história pra contar. Não, você ainda vai ter muita história. E é linda ela. Começou agora. Agora, Raimundinha, o tempo passa, mas você se mantém sempre jovem. O que é isso aqui? Isso aqui o que é? Meu Deus, não quer que eu diga nada. Isso aqui é... Não é dinheiro, não é sábado. A medida que vai dar dinheiro... O Caipão Oliveira sempre eu digo, eu não sou uma mulher pobre. Pois não. Eu sou uma rica em dificuldade. É diferente. Adorei. Nunca diga que é pobre. Aí eu sou uma rica em dificuldade. Não sei até quando, mas eu soco. A mamãe é que disse, pobre é um cão. É, com certeza. É pobre. Então vai enriquecendo os peitos, vão crescendo, é isso? É claro, é tudo crescendo, né? Menos a poupança. Essa é só essa, porque a outra tá horrível. Calma aí. Tá nem pra poupar mais, né? Agora, Raimundinha, pra quem tava com saudade, né? Esse seu retorno triunfal, né? Dois anos e meio, afastada. Aí é o primeiro programa que eu tô fazendo. Eu fiz o Nacional, foi o Ratinho. Mas aí eu tô fazendo o primeiro Paulo Oliveira, né? Na TV. Deixou na rica? Deixou na rica. Quando eu entrei, quando o Paulo Jones, é uma confusão, né? Entrou pra vereador, aí não dava pra viajar e voltar, né? Aí eu tive que largar a Ana e também depois o programa terminou. Mas eu já tinha saído quando o programa terminou. Show o problema com o Shaolin. A Samabaya casou, né? Com o Dentinho. E eu vim embora pra cá, pra minha cidade. Mas volta pra TV Diário ou não? Você volta pra TV Diário? Eu não sei, né? Depende do Garcia. Já está na TV Diário com a gente. Agora, Raimundinha, o que foi que aconteceu com você durante esses dois anos? Esses três anos e meio, você se apaixonou, Raimundinho? Sem pisar no pau. Não, mulher, esses dois anos e meio, eu estava viajando. É dois anos e meio. Eu só queria dizer, Paulo Oliveira, que pobre viaja só quando fumou maconha. É mentira. Ou então 0800. Isso é mentira. Porque eu sou pobre e estava viajando. Viajei o mundo inteiro. A última cidade que eu fui, passei seis meses fazendo curso, foi na cidade de Henry. É Henry? É Henry e o Taba. Ah, tá. Eu pensei que era Harvard. Não, 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 não. Aí, voltei no meu condomínio, né? Porque eu estou morando aqui no condomínio fechado, que eu mereço. Francis. Que é o grande Alaturi. Ah, Alaturi. É, o pessoal chama lá de Big Brother. Todo dia eu é eliminado, sabe? Ah, não sei, sim. Até o Mr. M vai fazer negócio, sabia? Porque lá as coisas sumem, nem o Mr. M me explica, meu filho. Paulo Oliveira, só pra contar, eu passei a noite sem dormir, por isso que eu estou com olheira. Paulo Oliveira, eu posso se encontrar só um problema? Porque eu sei que tem programas pra problema. Não pode contar com o João. Não acredita que foi quatro homens gritando na minha porta à noite. Então, Paulo Oliveira, eu sei do meu gente, eu tenho que fazer. O Paulo Oliveira, bonita. Quatro horas da hora eu acordei, tinha três pulando, Paulo Oliveira, assim, ó. E o de coca na porta da minha casa. Aí, eu abri a porta e disse, que diabos é isso, menino? Esses três pulando de coca. Aí, meu irmão, estão todos noiados. Pulando, dizendo que são pipoca. E eu disse, vai, o que é que tu tá fazendo, é a coca orado? Eu tô apregado na panela. Não quer aguentar não, Paulo. Eu queria até um esluga. Eu queria até que todo mundo usasse. Eu prefiro andar fedendo do que andar cheirando. Por quê? Entenda. Cheirando. É. É não, cara. É um problema terrível. Vou falar nisso, estão liberando a maconha. Como é que vai ser, Raimundinho? Deus o livre. Eu não sou de acordo, eu sou uma mulher que é saudadeira até de 60. Mas não existe, eu acho que liberar droga não, sabe, Paulo? Eu acho que nós não temos condições nem de administrar o que tá acontecendo. Imagina a liberação de maconha. Isso. Porque o pessoal diz, eu digo pra vocês, porta de entrada pras drogas é a maconha sim. Discuto isso porque o Paulo de Hortens... Dei uma luta muito grande. Dei uma luta muito grande, dependente de químicos e muita droga. Tô há 16 anos limpo e comecei com a maconha e com o álcool. Não é só a maconha não, o álcool também é a porta de entrada. E quem já tem a tendência, né? Eu ficava doido, engraçado, há 16 anos. Raimundinho, no país esculhobado como o Brasil, liberando a maconha, a esculhobação vai ser grande. E hoje, Paulo, o problema é o crack. Tá entendendo? É porque se liberar uma coisa, tem que cuidar do crack. Hoje, as famílias estão perdendo as pessoas. Porque quando a pessoa usa droga, não é só aquela pessoa não, a família inteira adoece. É um problema seríssimo. E eu acho que esse roubo, essas coisas, tudo, tudo, vem através das drogas. É verdade. Então, por que a gente vai financiar a marginalidade e a criminalidade? Eu sou totalmente contra. Eu, pra entrar no palco, a única coisa que eu uso, sabe o que é? Talento. Verdade. Pra quem é que precisa mais de alguma coisa. Você vê essa mulher linda, que eu amo essa corete, que ela canta. Canta! Eu disse, a única cantora que eu conheço, ela sabe disso, que canta com a alma. Porque você, às vezes, chega na casa de show, cantor, tá assim, eu vou imitar, ó. Cuidado com a alma. E a cabeça lá não se arruma. Ela, quando ela canta o útero, sai pela boca dela. Não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer. Sai na alma. Agora, Raimoginha. O último show que eu sou dela foi com o Renato Assunçã. Renatinho, beijo, te amo. Aniversário dele, em breve. Eu vi, menina. Vamos trazer aqui, né? Vamos trazer aqui. Nós temos tanto talento, né, menina? Temos, temos. É, graças a Deus. Valdonhos, olha aí, Valdonhos. Valdonhos. Ah, já foi embora. É, não, foi embora não. Foi embora, não. Ele disse que ia fazer no banheiro. Vamos fazer o seguinte. Ele disse que ia fazer uma coisa estragada ontem. Vamos fazer o seguinte. Raimoginha, tem gente querendo seus conselhos. Meus conselhos? Seus conselhos valiosos. Pois pode perguntar, Felipe. Eu respondo o que eu quiser mesmo. Pronto, vamos ver aí a primeira pergunta. Temos. Cadê? Raimoginha, quantos anos você tem, minha linda? Te adoro. Minha filha, você está muito indiscreta. Porque o pessoal diz que eu não tenho nem um certidão de nascimento. Eu sou tão velho que eu tenho escritura. Bom. Pessoal vieram me dizer assim. Tá igual a boa. É. Olha, eu vou dizer, eu estou tão estirada, Paulo Oliveira. Eu não vou mentir nada. Eu vou entregar tudo. Eu já fiz tanta plástica, tanta plástica. Para ir no banheiro. Eu planto bananeira, porque está aqui, ó. Que isso, Loura? Não vou ser sincero. Por isso, eu foi. Por isso. Minha filha, é... Você efeita a barriga? Eu? Barriga? Claro. Não, é só verme mesmo. Não, não tem que fazer. Não, não tem que fazer. Eu pego aqui, mulher. Aqui tem um aqui na TV já que faz. Minha filha, pega na minha barriga. Deixa eu pegar. Só para ficar com inveja. É. Pode pegar, Paulo. Arrasou. Meu amor, o que é isso? Quando eu já vi, às vezes a mulher diz assim. Ai, meu dia, como é que eu emagreço, minha filha? Pô, vai morar lá na Araturi. Pega hoje, cinco horas da manhã. Trabalha o dia inteiro. Não precisa de spa, não, minha filha. Você emagrece num dia. O pessoal ainda gasta dinheiro. Opa. Vai trabalhar em casa de família para ver se eu emagreço. O que é que está de carvonhato, não tem? Aqui. Tem. É de ter um tiro. Isso é meu. O que é o verão? É um morriso. É demais. É uma pessoa dessa. Mato da gente de rir. Quantas de comunicação, hein? Tem mais perguntas? Tem. Outra pergunta aí. Olha, você vai perguntar coisas que você quer dizer. É, Rami, eu estou perguntando qual é o homem mais sexo do mundo. Mais sexo. É o quê? O homem mais sexo do mundo. O homem mais sexo do mundo. É. Minha filha, minha filha, eu vou dizer um negócio. Mulher feia. E jumento. Não, 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 não tem gosto, tem necessidade. Mulher feia não escolhe não, minha filha. O primeiro que aparece é lindo, é sexo. É. Aí a mulher feia, não, não quero esse porque não é sexo. Que é isso, minha filha. Na hora da necessidade vem tudo. Ah, eu, tá horrível. O homem está difícil que eu estou fazendo. Dá até chuveirinho. Não. Você sabe como é chuveirinho? Não. Eu vou explicar para as mulheres. Se você não tiver homem, você vai seda no chuveirinho. Liga ele e fica. Já que não come, bebe. Já que não come, bebe. Pode fazer, minha filha. Vamos para a próxima pergunta para a Raimundinha. Raimundinha, estou namorando há um tempo. Qual é a sua dica para levar o meu homem para o altar? Olha aí. Não estou dizendo que a gente é horário. Olha, você pode responder. Quantos anos você namorou? Deixa eu te dar dica, não. Doce anos. Doce? Mulher, cara, te enganando. Ele vai casar com pena de ti, mulher. Porque tu sabe, né? Porque hoje está por sentado a Maria. Tu tem quanto tempo de namoro? Eu casei. Sou quatro anos de casada, mas namorei também onze anos para casar. Mulher, vem cá. Eu digo, não é bom. Nem dá o chuchu, não. Depois fica com medo de nada. É nada? Eu imagino. É não, não. É nada? E ele faz o que na vida? É advogado. O meu é... Eu estou namorando também. Ele é atacadista. Dá ataque de hora em hora. É horrível. Mas qual é a dica? A sua dica? De que? Para ela? Isso. Levar o namorado até o altar. Eu digo. Posso dizer isso sério para ela? Vá no pitangue. Faça uma prática. Tira essa barriga. Bota o fio metal. E pronto, minha filha. Aí talvez ele vá. Ou então você teste para saber qual é a dele. Porque às vezes tem homem agulha. Como é homem agulha? Agulha, eu vou explicar. É aqueles que levam num buraco e não perde a linha. Aí namora só. Vai enganar a rua. Olha, agora não... Só um bigué? Só um bigué? Só um bigué. Aquele ali viu? Eu acho que é agulha. Vai. É o seguinte. Olha. Um jogou com o outro. Não somente as mulheres querem conselhos da Raimundinha. Homem também. Mas tem também um homem muito bom. Não, com o homem você faz o seguinte. Você dá o endereço. Ele vai em casa à noite que eu dou o conselho. Ele vai te perguntar agora. Vai lá. Vai lá. E aí, Raimundinha? O que eu faço para acabar com esse ciúme do etio da minha mulher? Olha. Meu filho, você tem cara penal. Porque ela é doida. Eu tenho ciúme de uma coisa dessa. Deixa aí, peraí. Deixa aí, peraí. Deixa aí, peraí. Qual tá a cara dele? A cara dele. Primeiro, eu queria dizer que ela não é normal. Porque ela é meu filho. Menino, você é do Discovery Channel. Eu conheço. Minha nossa. Isso é extinção, Paula Oliveira. Eu acho que ela tem ciúme. Ela tá te criando. Ela tá te domando. Ela tá te adestrando. Mas ainda eu vou dizer. Eu ia me dar falta de uma mulher desse. Eu não corro dessa. Pelo amor de Deus. Minha nossa. Eu tô aqui apagada. Isso é isso aí. Tem mais tarde. Vai lá. Falta mais uma. Raimundinha, o que é que tu faz para ter esse corpo escultural? Agora eu fiquei todo me tremendo. É, desfila. É, desfila. Hoje. Muito bom. A maçarela. Raimundinha. Eu queria te chamar uma coisa. Pronto. Qual é a pessoa? Ô, mulher falsa. Mulher. Esse teu corpo é natural, minha filha. É porque eu não posso dizer uma coisa aqui por causa do horário. Tá entendendo? Como é que eu mantenho. É você, à noite, fazer 340 apoio de frente. Com a ajuda do marido. Pronto. Apoio de frente. Com a ajuda do marido. Sempre horizontal. Aí depende, né? Da coragem dele. É porque se você fizer, fica todo dia. Agora, mulher de noite, não tem um apoio de frente. Além de subir para a cabeça, fica doida, né? Você vê uma mulher dentro da terra, só ele o corpo. Você dá sinal que ela está fazendo. Não é só de noite, apoio de frente. E o cara espera 12 anos. 12 anos. Olha como é o nome do bichinho. Cristiano. Cristiano, né? Ele tem carro? Tem. Mudeiro. Vixe, eu não sei não. Olha a mulher desinteresseira. Só para mostrar que não tem interesse do homem. Eu sei mesmo. Aí, às vezes, o cara está de bem-me-dado. Sei lá, que carro é esse? Eu vou entrar. Sabe? Passando fosca. Vai brincando. Vem, minha linda. Você é linda de mais cedo. Que mulher linda, né? Muito obrigada. Graças a Deus. Linda, linda. Agora, linda mesmo é essa moça que vai lhe perguntar agora. Moça? A mulher apaixonada pelo motorista, vem circular. O que é que eu faço? Conquistar, hein? Mulher, pede uma voz para trocar agora. Você vai trocar agora com ele. Ah, você. Fica com ele, logo, direto, trocando lá. Aí, você, de dia, troca de noite, dinheiro, né? De noite, troca com ele. Psicologia aonde, Raimundo? Eu? Na Avart. Na Sorbonne. O que? Sorbonne. Ah, minha filha foi na Havart. Foi na Havart. Havart é lá em Réuri. É, Réuri. É, eu entendo, realmente, eu entendo. Eu sou mulher vivida, né? Certo. Eu sou mulher sexe também, né? Sexagenária. Isso. Tem uma pergunta? É uma mulher caminhada, né? Não. Não, não. Agora tem um gatinho. Eu tenho um taco. Graças a Deus. Olha aí, olha aí, pergunta de um gatinho. Ai, meu Deus. Como é que eu faço para te conquistar? Olha aí. Nossa, é boa. Nada. Meu Deus, como é que mulher feia o que conquista? A imagem é dele, Luar. Bota aí, para a gente mandar um recado para ele. Vai. Cadê? Cadê? Aí, está aí. Ai, meu Deus. Meu amor, não precisa de nada, não. Ele tem que dar o dinheiro do ônibus para você voltar para casa. Que chorido, é de um din-din. Mulher, pelo amor de Deus, homem desse Kevin Cook, eu não vejo isso na rua. Eu passo, o som fica apacarando comigo, só assim, deixa eu fazer. Eu parar, ele desfaz, fica assim, ó. Só para caramba, eu morro, não, eu dou logo uma rabiçaca. Está certo. Não é não? Está certíssimo. Você é uma mulher fácil. Você sabe dançar? Você sei dançar? Sei não. Eu, olha, duas coisas não tem a voz. Eu amo a Gorete pela voz dela. Olha, Paulo Oliveira, eu sou tão desafinada. Isso é sério, Gorete. Eu fui para o terreiro de Macumba. Aí eu cantei o ponto do Exu. Quem desceu? A pomba gira porque o Exu não conheceu o ponto. Aí é desafinada demais, pelo amor de Deus. E olha o que é que é um depósito. Não é não, menino? Eu sou horrível. Eu não, eu, a minha voz, eu não sei o que é que acontece. A falando é bonita, né, Paulo? Mas é péssimo, eu tenho que até fazer uma hora de canto. Opa, pois agora nós vamos para a última pergunta. Vai lá, quer ver? Oi, Raimundinha, tudo bem? Oi, senhora. Meus amigos, mordem em vez de mim. O que é que eu faço para evitar essas recalcadas? Responde aí, querida. Mulher, eu queria dizer primeiro que tu está viajando. Mulher, inveja de ti. De quem, mulher? Tu tem dinheiro. Olha aí. Não, bota de novo aí embaixo dela. Vai. Cadê a minha? Hein? Não, a minha não. É feia, mas é a outra. Tá aí. Não, ela não é feia, não. Não, não. Parece uma suquita, né, a mulher? Mas, minha filha, as mulheres têm recalcadas? Eu acho difícil, minha filha. Não, sinceramente. Não tem razão para ser... Porque as mulheres têm essa mania. Aí, as mulheres são recalcadas comigo. Às vezes, nem são. É viagem. Tá aí, porque a mulher dessa não tem recalque. Né? A mulher é recalcada por que com elas? Com essa pode ser. Porque casou, namorou 12 anos, o marido é advogado. Aí, tem recalque. Essa aqui também, não é linda, não? É linda, não é? É linda, não é? É linda, não é? É linda, não é linda, não é? É linda, não é linda. O seu marido faz o que na vida? Ele é empresário. Empresário? Não. Empresário. Isso é mentira. Todo mundo é empresário. Eu sou empresário, micro. Carroça, ele fica olhando a rodoviária, ele fica empresário. Não, é empresário de quê? Porque tem empresário também que, sabia, que vende delivery, drive trip. Ah, é? Droga, é. Empresário também. Não, não, não. Eu posso ver. De confecção. De confecção? Faz a brinca o quê, mulher? Jeans. Ah, eu adoro. É? Traz um pra mim. Traz um pra mim. 38 dá? 38, só na bunda. 38. Agora, a gente tá falando de Deus, eu queria saber se você tem inveja dessa mulher. Qual é a mulher? Melissa Gugel. Olha, a Melissa é lindíssima. Eu tava no dia do concurso. Super educada. É educada? Eu não sei. Eu não sei. Não, muito educada. Ela passa pra mim e faz só assim, ó. Menina, a Miss pega essa manhã. Depois que você vai, vocês dizem, oi, tudo bem? Automático, né? E tem um jeito da mão. É. Você vai pra casa? E eu amo. E depois que entrega o título, ela acorda de manhã sósia. Porque ainda não tá acostumada que não é mais Miss. Mas eu amo a Melissa Gugel. Acho ela lindíssima. Lindíssima. Embora que esse corpo não seja igual ao meu. Porque o dela se vê que é feio. Mas a Melissa, eu acho assim. Agora, esse areste tem muita mulher linda. Aqui, ó. Duas. Duas. Cearense tem assim, um celeiro de mulher bonita. Eu nasci assim porque eu não sou cearense. Eu sou do sul. Do sul, é? É, do sul do Ceará. Hum, tá. Caramba, bora com a... Ai, gente, que maravilha, viu? Agora, mais um dia. Fala pra gente desse seu retorno. Quando é que vai ser esse espetáculo? Vai ter participações especiais? Olha, depois de dois anos e meio, né? Afastada, viajando. E eu tô voltando agora pra o teatro. Sim, o Teatro São Luís, Paulo Oliveira. É, quarta-feira agora, às seis e meia. Um horário bom, pessoal. Sai do comércio e vai ter a participação da lindíssima Luana do Crato. Todas essas pessoas já trabalharam comigo nas dozelas. Luana, a Urneide Camurupim, Zuleika. São quatro. Tô esquecendo. Ô, meu Deus, vão me matar. Quem é? A Madame Mastrogilda. Madame Mastrogilda. E a participação das divas. E elas dançam, né? São bailarinas maravilhosas. E a participação das divas. E a entrada é caríssimo. É mesmo? Dez reais a inteira, cinco a meia. Opa! E ainda tem direito a um caldo meu de pomada. Aí, aí. Mas que o dinheiro, Paulo Oliveira? Aí é legal, porque a metade eu vou mandar pro Grabe, que é o Grupo de Apoio Resistência à Asa Branca. É um grupo que tem um trabalho de 28 anos dentro de Fortaleza. Tá passando por dificuldade. É um trabalho, o pessoal que trabalha com a prevenção do pessoal de soro positivo, do HIV. E a outra metade vai pro imprede. Eu vou comprar leite, né? Porque, assim, quando eu digo assim, o pessoal, às vezes, Ah, é que você vai pegar a metade que ele faz e comprar, né, leite pra dar pras crianças. Porque, graças a Deus, assim, eu acho que a gente tem que ajudar, sabe, Paulo? Às vezes as pessoas reclamam da vida, Ah, é porque a vida é ruim pra mim. A vida, eu ensino pra vocês, é, ó, você joga pro universo, ele te devolve. Que você te joga de bom, o universo te devolve de bom. Olha aí. Então, graças a Deus, eu posso ser feia, mas ruim eu não fui nunca. Beleza, valeu. E o Benão Perde, Teatro do Cinto de São Luís, foi o dia mesmo, Loura? Lá me lembro. É, Loura, como se não sou mais da praia do... Olha, só pra eu ir, eu vou pescar. Posso pescar? Quarta-feira agora, às 18h30. E os ingressos já estão à venda na bilheteria desse fato, porque realmente tá uma loucura, todo mundo procurando. Dez a inteira, cinco a meia. Cinco a meia. Pronto. Paulo, queria te agradecer muito pelo... Você sabe que eu sou seu fã, Paulo Oliveira, quem não é fã, né? É, não tem como não ser. Isso aí não tem que ser. Eu acho que é o ícone da comunicação cearense, tem que reconhecer. História ninguém muda, às vezes. E a única coisa que ninguém tomando, a gente sabe o que é, é o talento que Deus nos deu. Então, pode falar, 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 mas seu talento permanece. Gorete, te amo também. Foi muito bom quando eu te vi aqui. Tá entendendo? Ela correu pensando que eu ia roubar ela. Eu tô igual, aqui é tudo por elas. Beleza, né? Mas é o seguinte, hoje é tudo pela rainha. Ai, que ótimo. É pra Gorete? Isso. Gorete, não, quando eu chegava nos lugares, eu pedia pra ela cantar. Não, mas ela acho que ela não saiu. Fala aí. Ah, ela sabe. Regressar é reunir. Dois lados. Deixa eu sentar aí. Ai, não pode, né? Porque não foi. Te amo, viu, meu amor? Ih, até o Gorete atrás. Menino quer aquilo. Paulo Oliveira é um quidomo. E ele fala, ó. Dá Deus, tô mexendo com. Brincadeira. Eu falo muito dele, ele sabe, deles. E a gente faz humor assim, brincando e rindo. Esse aqui eu conheço há 400 anos. É, menino, esse aí foi chapinha na Irassema. Foi, foi. É velho que sou cã. Viu? Esse aqui ri demais, ó. Esse aqui, ó. Mas agora eu vou te explicar, gente. Isso prova. Por que que pobre é tão feliz? Isso prova. Vai chegar aqui, vai pra três terminais. Come aquele pastel que você chega em casa, faz tigresa. Vocês conhecem tigresa, né? É assim, você come coisa estragada, chega em casa e é assim, ó. Mas é feliz. É, meu filho, eu continue sendo feliz. Temos que ser feliz sim, né, Gorete? Pela situação na vida. Gorete, corte esse seu cabelo, porque daqui a pouco vai ficar parecido com o meu. Só um antigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.